Coração Teimoso Eu tenho uma proposta, vamos nos unir Você é meu companheiro e tem que ser assim Eu vou brindar meu coração, ninguém vai mais entrar Nem me fazer sofrer e nem me machucar Agora vem amor, na hora que quiser Coração blindada se não sofre por mulher Vem amor, na hora que quiser Não soube dar valor se machucou e deu no pé Vem amor, na hora que quiser Coração blindada se não sofre por mulher Vem amor, na hora que quiser Não soube dar valor se machucou e deu no pé Alô meu parceiro, meu compositor e cantor É de Valima, que prazer viu Cantar uma linda canção dessa Coração teimoso Só gosta de alguém, de quem não gosta é dele Mas eu vou ensinar a ele como é que faz Pra esse coração não se apegar ligeiro Eu tenho uma proposta, vamos nos unir Você é meu companheiro e tem que ser assim Eu vou brindar meu coração, ninguém vai mais entrar Nem me fazer sofrer e nem me machucar Agora vem amor, na hora que quiser Coração blindada se não sofre por mulher Vem amor, na hora que quiser Não soube dar valor se machucou e deu no pé Vem amor, na hora que quiser Coração blindada se não sofre por mulher Agora vem amor, na hora que quiser Não soube dar valor se machucou e deu no pé 2020 vem com tudo E o vaqueiro é daquele jeito Porque tem que respeitar o melhor fizero do Brasil É É o GAC Produções e Eventos Estrela promoções É o mundo misturado Amém Amém Amém